Está à procura de Luciano Camargo. Onde está Luciano Camargo? É esse mesmo. A justiça está atrás dele para citá-lo em um processo movido pelo compositor João Gomes Rampani, conhecido como Neto. Diversas tentativas para localizá-lo já foram realizadas, mas sem sucesso. Ninguém sabe onde está o Luciano. A ação teve início após o irmão de Zezé de Camargo gravar uma canção de autoria do profissional sem autorização, hein? E, para piorar, os devidos créditos e pagamento dos direitos autorais não estão sendo feitos a ele. Tudo começou quando o Neto se deparou com o Luciano cantando a canção dele, que ele é Jesus, de sua autoria, em um programa de TV. O compositor foi atrás de saber mais detalhes dessa situação e descobriu que a música havia sido gravada pelo artista e fazia parte do álbum A Te Entrego. Acontece que, segundo o ponto que está aí no processo, os créditos pela composição são dados apenas aos coautores da obra, sem haver qualquer referência ao nome de Neto. É, pois é. O compositor destacou ainda que, após concluir Ele é Jesus, foi celebrado um contrato com a Sonic Music Brasil para a edição da canção, imediatamente cadastrada junto ao escritório central de arrecadação, o ECAD. Ainda de acordo com o Neto, ele acreditava que a obra musical, desde a sua criação, só havia sido utilizada uma única vez e pela dupla Flávio Júnior e Fabiano, respeitadas as burocracias do direito de sessão. A composição é de 2001. É, bom, e até o momento em que a ação foi iniciada aí, a música na voz do Luciano Camargo já tinha atingido mais de um milhão de visualizações no YouTube e mais de 100 mil reproduções no Spotify. E a Sonic Music Brasil informou não ter havido liberação para o uso da música, que não fosse para o Flávio Júnior e Fabiano. E, diante disso, a música de Neto estaria sendo reproduzida sem autorização pelo Luciano. Eita, e vale lembrar também, sem que valor algum tenha sido creditado ao verdadeiro compositor da obra, uma vez que a música tem sido utilizada de forma pública. Portanto, é obrigatório o pagamento de direitos autorais. Na Justiça, Neto pediu a condenação dos réus o pagamento de 500 mil reais a título de danos materiais estimados e também de 10 milhões de reais por danos morais, totalizando, então, o valor de 10 milhões e 500 mil reais. Foi solicitada ainda a atribuição da coautoria da música ao compositor. Em relação ao Luciano, foi pedida também uma retratação pública. Bom, nós tentamos, claro, contato com a equipe do Luciano para que o cantor possa se pronunciar sobre essa polêmica, mas ainda não tivemos retorno. É, complicado. Agora está na Justiça, né, gente? Agora está na Justiça. Essa questão de direitos autorais tem que ser respeitada, né? Nossa, mas só que vamos aguardar ainda o Luciano se posicionar, que ele ainda não falou. Eu acho que... Será que ele vai se pronunciar? Pode ser. Ele tem, eu acredito que tem, né? Ele tem, né? Eu acho que ele deve satisfação se envolvendo justiça. Enquanto isso, ele vai cantando. Vai lá! Enquanto isso. E ganhando dinheiro. E ganhinho é um pouquinho pra ele, né? Agora o valor dessa ação é alto, né? Porque às vezes o valor não é tão alto esse. 10 milhões, né, gente? É dinheiro, 2 milhões. Bah. Eu queria ter uns 10 milionzinhos. Não é? É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Mas, enfim, cabe à Justiça decidir. A gente vai acompanhando o caso e vai atualizando vocês aí, tá? Vamos falar da nossa...